Depois da chuva forte aqui no Setoó, este buraco se abriu provocando uma erosão de 6 metros de profundidade. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros chegaram a interditar o local porque houve um risco do solo desmoronar caso as chuvas continuassem. Uma tubulação da nova capa de águas pluviais se rompeu, mas a situação aqui já está bem mais calma porque os órgãos responsáveis já estão no local fazendo os reparos. Da agora pra frente isso ia cair. Fizeram uma galeria, pregranozinho, cozinho que não aguenta, bota um peso em cima e ela ria. A dimensão do buraco e a distância que ele ficou da rodovia assustou os moradores. Por pouco, ele não atinge a BR. Uma cartera desse aí em uma BR é muito importante. Para os carros, as carretas que estão passando aí, é muito pesado esses carros que passam aí nessa BR. Então a cartera do tamanho que está esse aí é muito importante. Segundo a administração de Ceilândia, o conserto deve durar sete dias. Caso haja muita chuva, esse prazo pode se estender até 45 dias. Beijos.